Por que o Sul do Brasil é a melhor região do país? A região Sul do Brasil se destaca em vários índices nacionais, como segurança, qualidade de vida, distribuição de renda e educação, entre outros. Isso é resultado de uma combinação de fatores históricos, culturais, geográficos e econômicos. Para começar, a partir do século XIX, a região recebeu um grande fluxo de imigrantes europeus, como alemães, italianos, poloneses, ucranianos e russos. Esses imigrantes trouxeram consigo conhecimentos técnicos e habilidades agrícolas avançadas, além de um forte senso de comunidade e uma cultura focada no trabalho e na família. Além disso, a localização geográfica estratégica do Sul, próxima a mercados importantes no Cone Sul, impulsionou a economia regional. A região conta com solos férteis, abundância de água doce e um clima favorável, o que permitiu a expansão do agronegócio e da pecuária. Outro fator relevante é o histórico de governança da região. Comparada a outras partes do Brasil, a região Sul tem tido uma gestão pública considerada mais eficiente, o que resultou em menor corrupção e maior capacidade de investimento em infraestrutura, saúde, educação e segurança. Além disso, o turismo é uma fonte significativa de receita para os estados da região. Todos os anos, milhares de turistas visitam o Sul para desfrutar de um clima ameno, relaxar com suas famílias e ver a neve. Essa atividade econômica ajuda a fortalecer ainda mais a infraestrutura da região, com melhorias constantes em estradas, escolas e hospitais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho